Olá meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra falar um pouquinho de unhas postiças, tá? Postei uma foto usando unha postiça e muitas meninas comentaram que nem parecia e realmente não parece mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês como eu fiz, como eu colei e também qual unha eu usei, tá? A unha que eu comprei é dessa marca aqui, essa é a embalagem, é You Care, chama. E o tamanho é curtíssimo. Eu uso esse tamanho porque ela fica super natural, assim como vocês viram na foto. Também acho que não consigo me adaptar com uma unha muito grande, sabe? Me atrapalha um pouco. Então eu prefiro usar esse tamanho. Estou R$10,95, deixei até o preço aqui pra vocês verem e ela vem com uma colinha já, tá? Vem com a colinha e o aplicador. Quando você abre, olha, aqui atrás da embalagem vem já a foto e também vem tudo especificadinho como você deve colar. Quando você tira da caixinha, então, ela vai estar assim, as unhas vão estar todas arrumadinhas, né? Mas, como eu já usei, não está. A colinha vem aqui, ela vem lacrada com plastiquinho. Vocês vão abrir esse plastiquinho e depois vai girar a embalagem. E aqui vocês vão ter que cortar com a tesoura porque ela também vem lacrada, tá? Aí abrindo aqui, ó, vai ficar essa camada de... tem as unhas, tá vendo? Vem uma lixinha que você pode usar ou pra lixar a sua unha ou pra lixar, aparar a unha postiça. Dá uma paradinha assim nela, sabe? Então, ela já vem com uma lixinha, achei muito legal. Então, aqui vem algumas unhas, depois vem esse papelzinho só pra separar e aqui essa parte de baixo. Aqui vem mais unhas. Esqueci de falar pra vocês, ó, aqui na caixinha vem falando 12 tamanhos e 36 unhas, tá? Então, ela vem mais algumas aqui. Aqui vem o manual, também explicando, ó. Então, também tem a ilustração e atrás tudo especificadinho escrito como deve ser colado. Também vem um aplicador, olha. Esse aplicador eu não uso, mas ele é como se fosse de pressão, tá vendo? Então, ele gruda... vou te mostrar pra vocês. Ele gruda assim na unha, depois você posiciona e cola. Eu acho mais fácil aplicar com as mãos mesmo, mas experimentem aí em casa. Primeira coisa a se fazer antes de colar a unha postiça é tirar a cutícula. Sem dúvida, esse é o principal passo, tá? Então, tirem bem toda a pelinha que tiver. Não deixem nenhum esmalte, base, nada, tá? Aí, depois, eu gosto sempre de dar uma lixadinha nela pra ela conseguir ficar um pouquinho mais áspera. Eu tenho a impressão de que a unha fixa melhor. Mas, é gosto. Se não quiserem lixar, tudo bem, não tem necessidade. Pra lixar a unha, então, vocês podem usar essa própria lixinha. Ou vocês também podem usar essa lixinha aqui, que é bem fácil de encontrar. Ela tem os quatro lados. Cada lado é pra fazer uma coisa, ó. Por exemplo, lixar, remover saliência, polir e dar brilho. Vocês também podem usar essa lixinha. Ou, ainda, vocês podem usar o motorzinho, como eu vou mostrar pra vocês. Esse aparelhinho que eu tenho aqui, ele é da marca Techline e eu comprei no catálogo da Avon. Eu paguei, acho que uns 40 e pouco, não lembro. Ele vem, é um motorzinho à pilha, tá vendo? E aqui, ele vem essas pecinhas e você encaixa. Cada um tem uma função. Você vem e encaixa ele aqui na ponteira e liga aqui no botãozinho. Ó. Viram? Ele não é muito agressivo. Ele faz o mesmo efeito da lixa. Porém, é mais prático. Então, eu prefiro. Mas, como eu disse, vocês podem estar usando a lixa, não tem problema nenhum. Não precisa lixar muito. É só pra ela ficar um pouquinho mais sem brilho. Um pouquinho mais áspera. Então, como vocês viram, vocês podem estar usando as duas opções, tá? Ou o motorzinho ou a lixa. O importante é ela ficar um pouquinho mais áspera pra cola fixar melhor. Feito isso, é hora de escolher as unhas. Como que a gente vai fazer isso? É importante vocês prestarem atenção. A unha vem com um numerinho aqui em cima. Não sei se a câmera vai conseguir focar, mas toda unha tem um número, tá? Isso mostra o que? Pra você saber qual número você colou em uma pra você colar na outra mão também, igual e outra coisa. Onde tá o número é sempre pra parte de cima. Ou seja, essa parte mais arredondadinha fica em contato aqui com a cutícula. Entendeu? O número fica aqui em cima. Pode ser que em uma mão você use, por exemplo, em uma unha o 7 e na outra você use o 9. Então, eu aconselho vocês provarem uma por uma e depois deixar separadinha. Bom, meninas, então depois de lixar a unha é hora de colar. Então, como eu disse, vocês devem abrir a colinha e cortar a pontinha dela. Vamos aplicar um pouquinho aqui na unha. Não precisa ser muito. Coloca um pouquinho na unha. E agora um pouquinho na nossa unha. Agora a gente pega a unha e nós vamos posicionar ela, vindo com ela nessa direção. Inclinada, tá vendo? A hora que você encaixar ela, você pressiona. Aí é só pressionar bem pra cola espalhar e grudar bem. E tá pronta. Agora é só repetir o processo com as outras. A hora que a gente terminar de colar as unhas, nós vamos pegar a lixinha agora do lado azul, ou uma lixa comum, e nós vamos alinhar a unha, deixar ela bem certinha, caso ela tenha alguns rebarbos, ó, bem facinho. Um pouquinho que você passa, ela já tira tudo. A cor que eu escolhi é da Top Beauty e se chama Búzios. O Búzios Criative, é esse tom de azul aqui. Depois vocês podem tirar o excesso normal com acetona, só toma cuidado pra não descolar a unha, tá? E aí 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 E aí